E tudo começou com uma curiosidade, típica de criança Mãe, como o Papai Noel entrega presentes para todo mundo à meia-noite? A mãe, distraída no computador, respondeu com um simples e frustrante Ele é o Papai Noel, Léo, ele consegue Conta um conto, apresenta O Natal de Léo Narração, Marcelo Fávaro Léo não estava nada satisfeito com a pergunta Oito anos de idade, mas já tinha discernimento e curiosidade suficiente para ter um nó na cabeça Tentando entender como o bom velhinho faz o que faz à meia-noite Foi até o pai com a mesma pergunta O pai, sem saber o que dizer e com medo de falar alguma bobagem que faça o menino não acreditar em Papai Noel Fez uma longa explicação sobre fusos horários Como na verdade esse minuto eram vários À medida que o Papai Noel ia cruzando as zonas diferentes E sobe e desce e vai e volta Um monte de explicações que para o Léo não fazia sentido algum Uma dúvida persistia Léo decidiu então tomar o lugar da mãe no computador Enquanto ela ia para a cozinha preparar a janta O menino entrou no Google e digitou Como o Papai Noel entrega presentes para todo mundo A pesquisa ofereceu 1.345.547 resultados Incluindo lojas de presentes, é claro Vendas de produtos de decoração, árvore de Natal, cartão de Natal virtual E mais um monte de coisa que não respondiam nada do menino queria saber Léo foi passando página por página de resultados E lá pela página 30 Achou um link Fale com o Papai Noel Clicou E o navegador abriu uma página com um formulário simples Para a mensagem ser enviada para o Papai Noel Léo não tinha muito a perder Então preencheu e clicou enviar E foi aí que tudo começou As luzes do quarto se apagaram E foram substituídas por uma mistura de cores Que Léo identificou após alguns segundos como luzes de Natal Lentamente ele voltou a enxergar E viu que não estava mais em casa A primeira coisa que observou Foi uma placa dizendo Oficina do Papai Noel Sem acidentes a 2 bilhões 345 milhões 341 mil 678 dias Ei, deu certo Eu falei O duende do marketing saltitava Eu falei que a gente devia usar o formulário do site Ao invés de receber cartas É, sim Mas era para o formulário trazer as crianças para cá? O cético duende de TI questionou É, veja bem Não era exatamente isso que deveria acontecer Mas é válido Pois é uma experiência compaticipativa com o nosso público-alvo Que permite a nossa empresa se comunicar melhor Criando experiências com a nossa marca Os outros duendes ignoraram o do marketing E se dirigiram ao Léo Após garantir que o menino estava bem Levaram-no por largos corredores Repletos dos enfeites de Natal mais brilhantes que Léo já tinha visto Com uma luz natural Pelo menos não via os fios Que deixava tudo ainda mais bonito Os corredores eram limpos E as paredes tinham alguns quadros de aviso Calendários, mapas de planejamento Tudo organizado como se esperava Léo chegou em uma sala de conferência Com um mapa mundi gigante no centro Cheio de luzes acesas Indicando vários lares de crianças O duende do Usaki e o duende do marketing O acompanharam no sofá e começaram a conversar com o menino Pois então, Léo Disse o do Usaki Levantando uma sobrancelha O que podemos fazer para lhe ajudar? Bom, é que... É que... Léo gaguejava um pouco Ainda não estava acostumado com tudo que via Que... 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 Eu quero saber Por quê? E como o Papai Noel entrega todos os brinquedos? O duende do marketing saltou da cadeira Era sua hora de brilhar Veja bem, garoto E esquece essa coisa da entrega O segredo do sucesso está no nosso planejamento estratégico É! Ele começa por manter um mailing atualizado com todos os clientes Mantendo-os encantados durante todo o ano até o Natal Quando começa a parte menos interessante que a entrega Que bobagem! O duende da área técnica entrou na sala É Léo o seu nome, certo? Ô amiguinho A entrega é a parte mais importante do Natal Trabalhamos 365 dias por ano Regulando o trenó Mantendo as cenas alimentadas e exercitadas Com um controle rigoroso da linha de produção Em conjunto com a logística e... Nessas horas Entrou o duende do RH na sala Que começava a ficar apertada E as pessoas? Coordenamos mais de 5 mil funcionários Que atuam em perfeita harmonia E são constantemente motivados por nós Pra que tudo dê certo O duende do financeiro entrou atropelando E falou do budget milimetricamente planejado Que por sua vez foi atropelado pelo de compras Que falou da importância de ter matéria-prima ideal Para a realização do serviço? Lá pelas tantas Quando não cabia mais duendes na sala O alto-falante da oficina sou Com a voz do duende assistente do Papai Noel Atenção duendes da segurança Atenção Favor levar o menino da sala de conferências 2 Para a sala do Papai Noel Dois duendes de tamanho 3x4 e óculos escuros Abriram caminho no mar de empregados De todas as áreas E conduziram Léo por mais uma série de corredores À medida que chegava mais perto do destino Os corredores pareciam brilhar com mais intensidade Os duendes o deixaram em uma sala grande Com apenas uma mesinha simples de madeira Na parede Fotos de diversos natais Com fraternizações na oficina E várias anotações Em um dos cantos Sacos de cartas de crianças Na mesa Léo viu uma bela foto da Mamãe Noel Ao lado de alguns papéis Memorandos e outras coisas Deixadas pelos duendes Enquanto Léo olhava para o resto da sala Uma mão tocou no seu ombro O susto do menino ao ser surpreendido Nem se compara ao que tomou Quando viu que era a mão do próprio Papai Noel Olá Léo Tudo bem com você? Tudo, tudo Léo estava perdido Não fique de pé não Léo Pode sentar Fique à vontade Papai Noel foi fazendo sala Até o menino se encontrar Após alguns minutos de conversa E uns refrescos trazidos pelo duende assistente Léo finalmente fez a pergunta Que o levou até o polo norte Papai Noel Como o senhor faz para entregar os presentes Para todo mundo à meia noite? E Léo contou várias versões de todos os duendes para Papai Noel Que ouviu com muita calma Léo Apesar dos meus duendes terem se empolgado um pouco E todos eles falaram a verdade Olha aqui para a minha televisão Deixa eu te mostrar um pouco do que a gente faz E a TV de plasma na parede ligou Papai Noel começou a dar diversas explicações Sobre como cada departamento faz sua parte da maneira bem harmoniosa E com igual importância Durante o ano A área de marketing mantém vivo o interesse de todo mundo no Natal Para que todos enfrentem bem as casas E os duendes saibam onde entregar os presentes A área comercial faz a captação dos pedidos via carta E faz a ligação com a área de compras e a financeira Que providenciam todos os produtos que vão para a logística Que arruma as embalagens para cada criança Dali os presentes são preparados para entrar não em um trenó Mas em vários Todos bem preparados pela área técnica Com os duendes pilotos esperando Os trenós percorrem o mundo E distribuem os presentes Léo ia ouvindo a explicação e ficando desanimado Então não era o Papai Noel que entregava os presentes? O menino era pura desolação vendo a fantasia ruir Mas o Papai Noel não perdia o sorriso Agora, Léo Você vem comigo que eu vou te mostrar a minha parte Léo ficou confuso Mas os duendes não faziam tudo sozinhos? Passou com o Papai Noel pelos corredores Até chegar a um enorme hangar Em uma das portas da oficina Onde vários duendes já partiam para diversos pontos do mundo Com os trenós cheios de presentes O menino e o Papai Noel se dirigiam para a plataforma principal Onde estava estacionado o trenó principal O velhinho acomodou Léo no banco do passageiro E subiu no trenó Era quase meia noite E os dois partiram Após mais ou menos uns dez segundos de viagem Chegaram na cidade Lá um senhor dormia na rua Passando frio Abraçado a uma garrafa Uma garrafa de bebida A rua estava fria Feia e triste Sem nenhuma luz ou cuidado Papai Noel desceu do trenó Léo do banco do passageiro Viu o Papai Noel tocar de leve A cabeça do pobre homem Que se levantou após alguns instantes Com um sorriso no rosto Começou a se dirigir para o alberque Do outro lado da rua Onde as luzes acessas e os sons Eram certamente bem melhores que a rua Léo achou estranho Tentou perguntar algo Mas o Papai Noel subiu no trenó E acelerou de novo O trenó subiu, subiu, subiu Até um ponto muito alto da cidade Na cobertura de um prédio Lá dentro Um outro senhor Só diferente daquele que dormia na rua Nas roupas e no conforto do lar Jantava sozinho Uma ceia que parecia Ter sido feita para vinte pessoas Rodeado de quadros caros Esculturas raras Talheres de prata E enfeites de ouro Nada na casa indicava que era Natal Tudo era muito escuro E pouco convidativo De muitas maneiras Parecido com um beco escuro Onde o homem pobre dormia Papai Noel se aproximou do homem E lhe tocou no peito No mesmo instante Ele se levantou da mesa Com um olhar determinado Juntou toda a comida da mesa Em cestos improvisados Ainda buscou mais coisas na dispensa E correu até o elevador Papai Noel e Léo Desceram no trenó Seguindo o homem Que se dirigiu ao mesmo albergue Onde o homem em situação de rua entrou Do lado de fora Os dois olharam para dentro do albergue Lá o homem rico distribuía sua ceia Enchendo os pratos de todos Inclusive o do homem pobre Que depois de um grande jantar Começou a cantar Para todos que lá estavam Com uma voz que espalhava alegria Todos estavam muito felizes E Léo ficou feliz também Com o que viu Léo? Papai Noel bateu no ombro do menino Ainda encantado com o que via Agora sim Você entende o que eu faço E a importância disso Dar presentes Qualquer um dá A sua natal serve para darmos esperança 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 Para quem tem pouco E bondade Para quem tem muito A próxima viagem de Papai Noel e Léo Foi para a casa do menino Onde o velhinho o deixou a tempo da ceia com a família Ao ver Léo O pai disse Ah feminino Aí está você Eu achei que você fosse perder isso Olha o que o Papai Noel te trouxe E o pai entra no quarto Com uma bicicleta novinha Do jeito que o Léo queria O menino olhou para o pai Sorriu e disse Ih pai Isso não é nada Você tem que ver O que o Papai Noel me deu esse ano E fim do conto Olá meus caros amigos Muito bem Esse conto aqui é de um autor desconhecido É um continho bonitinho Não tem qualidade literária Estética Até tem uma Aqueles fundos morais Bem básicos mesmo Que é próprio de conto de natal Que a gente deve ser caridoso Que a gente deve fazer caridade Deve ajudar ao outro Que deve estar feliz com o que Deus nos dá Claro que a partir disso Surgem muitas outras perspectivas Que a gente deve levar em conta também Eu já fui Papai Noel Muito tempo Eu trabalhava com o teatro Então antes de eu me formar como professor Começar a dar aula como professor Eu fazia festinhas infantis Eu fazia personagens Igual vocês veem por aí Nos bufês infantis Eu fazia palhacinho Para as crianças E na noite de natal Já que essa era uma profissão Que a remuneração Era muito baixa Principalmente para um jovem Eu já era pai Com 23 anos Tinha que garantir Pelo menos a roupinha nova Do meu filho E na noite de natal Eu me vestia de Papai Noel E fazia entregas Nas casas Então eu trabalhava para fora E eu vivi muito disso Da noite de natal Vestido de Papai Noel Porque eu entrava Eu tinha um carro muito velho Mas era um carro que Ai meu Deus do céu Daqueles que tinham duas cores Sabe Que você bate uma parte E não acha o capô da mesma cor E você tem que comprar de outra cor E fica aquela coisa Parece aquele carro do Better Call Do Jimmy Aquele carro todo colorido Do advogado Do Walter White Do Breaking Bad Eu era esse cara Eu era o Jimmy No começo da série dele Só que sem o diploma de advogado Era uma vida bem estranha E por alguns anos Eu era um Papai Noel Que entregava presente Na casa das pessoas E eu achava sinceramente Muito interessante Me trouxe Muita vivência Muita humildade Também entreguei Presentes em comunidades Em lugares muito ricos Eu trabalhava ali no Alphaville Então eu atendia Aquelas casas dos condomínios Condomínio 0, 1 Tem o Tamboré Tem vários condomínios lá E a gente atendia Nós éramos uma equipe De Papai Noel E dava meia noite Às vezes Eu caia E deu estar sozinho No carro Dirigindo E eu já tinha filho E tudo Era um Eu acho que a noite de Natal Ela tem esse negócio De solidão Que Imagina você Num carro Igual O que eu descrevi Vestido de Papai Noel Suado É claro Já que A noite de Natal Geralmente É calor E chove Indo de uma casa Para outra Vestido de Papai Noel E longe da sua família Sua família em casa Festejando E você indo lá Lutar por um dinheirinho Para ver se passava O ano novo melhor Só que Quando você senta ali No trono do Papai Noel E vem a criança E muitas vezes Independente Como ele disse Nesse conto Eu achei interessantíssimo De que A carência Desses jovens E dos seres humanos Vai além Do dinheiro Da classe social Eu já vi Casas Muito mais Felizes Ali no No Pantanal De você Passar ali E tá aquele churrascão Na noite de Natal E todo mundo Dançando E todo mundo Abraçado E aquela alegria Do que Numa casa Em Alphaville Às vezes Você vê Que tem Uma fartura Tem alguns negócios Para comer Que eu nunca vi Na minha vida Eu entrava Nessas casas Entrava Feliz Natal A todos Feliz Natal E bati o olho Assim Eu falei Nossa Aqui eu só vi Um filme Só que Você percebe Quando você entra Numa casa E tá A família reunida Você percebe O clima Se tá um clima De festa De confraternização Ou se Se estão Estão só Esperando Ali A A A Matriarca Ou patriarca Morrer Pra dividir Logo a herança Cada um Ir pra um lugar E nunca mais se vê Né Mas De alguma forma Quando a criança Vem Pode ser a criança Do Alphaville Do bairro chique Da mansão Pode ser a criança Da comunidade Parece que o brilho Nos olhos deles Vão pra além Do que eles esperam Do papai noel Que é o presente Né Que é Como o conto diz Esse conto é tão bobinho Mas ele é Tão profundo Ao mesmo tempo Dá presente Qualquer um dá Né E a esperança Parece que eles veem No olho do papai noel Algo a mais Do que o presente E isso me fez Né É Guardar momentos Muito felizes De papai noel É Já teve Casos Muito interessantes Já Teve uma casa Que eu fui Era uma mansão Também E tava a família Toda reunida E tal E a menina Falou No final Você entrega Esse envelope Pro meu marido Eu falei Tá, tá bom Pode deixar O papai noel Entrega E agora Ninguém sabe Tá Você entrega No final Pra ele E agora O último presente Antes do papai noel Ir embora O Rafael Cadê o Rafael Todo mundo estranho Nossa O Rafael Já é um adulto Né Rafael Você foi um bom menino Esse ano Sim Claro Entreguei Era um teste De gravidez E Ninguém sabia Da família Eles já estavam Tentando Engravidar Já há alguns anos Já estavam fazendo Tratamento E não vinha Não vinha E você vê Que a angústia O sofrimento Vai além Era uma casa Bem abastada Era ali dentro Da família E o Rafael Ele não conseguia entender Ele abriu o envelope E tal Mas que que é isso A hora que ele entendeu Que tava escrito positivo Que ele olhou Pra esposa dele A esposa Tava do outro lado Da sala Chorando já E a família inteira Assim Sem Que que foi Que que foi Cara Foi uma emoção Que até eu De papai noel Chorei aquele ano E no outro ano Fui contratado Novamente E estava lá A criança Já devia ter Uns seis meses Porque a menina Tava grávida Então Devia ter uns Quatro, cinco meses E ali A família Já tava reunida Ainda fiz Papai noel Naquela casa Pelo menos Uns dois, três anos Após E conforme As crianças Vão crescendo E aí Deixam de acreditar No papai noel E eu comecei A dar aulas E não precisava Mais Estar fora Da minha família Na noite de natal Acabei Abandonando O velhinho Mas eu confesso Que a minha vontade É Todo ano Ah Eu tô louco Pra mandar fazer Uma roupa Daquelas bem bonitas Porque quem gosta Gosta Do natal E você Você gosta Do natal Você é daqueles que Ah Isso aí não é nada Eu passo Eu desligo a tv Às dez da noite Vou dormir Não é uma data Ou Você entra no clima Você Porque Assim tem muita gente Que gostava Do natal Ia lá E Decorava toda a casa E subia até no telhado Pra Né Colocar Pisca Pisca Aí O pai morre Aí perde a graça Aí a família Cada um Vai pra um lado Aí fica aquele sentimento Ah Legal Era quando o pai Tava vivo Ou quando a mãe Tava viva Aí juntava todo mundo E aí era aquela festa Será que ainda existe Esse sentimento Ou será que a gente Vai passar Eternamente Pensando Ah Antes que era legal Que juntava todo mundo Na casa da nona Né Hoje em dia Não é a mesma coisa Será que vai voltar A ser Um dia Talvez quando você For o nono Ou a nona Né Eu me diverto Pensando nisso E eu gosto muito Do natal Por isso que eu parei Tudo aqui na minha vida Hoje Pra ler pra vocês Essa história bobinha De autor desconhecido Conheci aqui no Refletir Para refletir O site Você pode entrar lá Tem mais duas histórias De natal E é isso pessoal Queria falar Essa foto na capa Aí do youtube Sou eu de papai noel Viu E queria mandar Um feliz aniversário Ao meu irmão Que se chama Léo E faz aniversário Hoje dia 23 De dezembro Véspera da véspera Léo Eu sei que você não ouve muito Mas ó Tô mandando Um feliz aniversário Sabe que seu irmão Te ama muito Viu Até amanhã Amanhã a gente curte junto E é isso pessoal Um feliz natal A todos vocês E até a próxima